Música Meus amigos, meus companheiros de tabaco, boa tarde. Devido a muitos pedidos, nós vamos fazer um vídeo degustação. Vamos fazer um vídeo com a degustação de um charuto. Hoje o charuto selecionado foi um charuto brasileiro, um charuto puro brasileiro, 100% mata fina, que é o nosso Monte Pascual Minutos. Um charuto que tem uma bitola pequena, o que justifica o seu nome, porque estamos falando de uma fumada de mais ou menos 25, 30 minutos, dependendo do teu ritmo, dependendo do teu momento, de quanto tempo você tem para degustar esse charuto, que é pequeno, porém muito saboroso. Bom, a capa muito bem feita, o charuto está muito bem apertado, uma capa oleosa, uma capa muito bonita. Temos alguns veios aqui, do charuto aparecendo, mas é muito suave, você passa a mão, você alisa o charuto, você quase não nota esses veios aqui no Monte Pascual. Bom, já antes de acender, já dá para notar o aroma desse tabaco. Um aroma que já promete chocolate, cacau, couro, está prometendo algumas coisas, promete nuances aí durante a degustação, que nós vamos provar daqui a pouco, se é isso ou não. Bom, mas vamos deixar de conversa e vamos acender logo esse charuto aqui, vamos degustá-lo. Vamos começar, vamos cortar o charuto. Eu vou cortar com o meu xicar, eu gosto muito desse cortador, eu acho que um charuto bem cortado é outro tipo de fumada. O charuto tem que ser bem cortado, então, para mim não é frescura, essa coisa de você ter um cortador. Tem que ter sim um cortador bom, um cortador com uma lâmina boa, que vai durar a vida inteira, você não vai precisar se preocupar em comprar outro cortador ou trocar de cortador. Então, eu vou cortar, vou usar o meu xicar. Muito fácil, né? Vamos acender esse charuto aqui. Eu vou carbonizar bastante ele, porque eu quero que ele tenha um fluxo contínuo, o mais uniforme possível, então eu gosto de carbonizar bastante. O charuto é com um ótimo fluxo. Apesar de ser uma vitola fina, uma vitola pequena, ele tem um fluxo sensacional, solta muita fumaça. É incrível como ele começa com um cacau, um chocolate. Muito forte, muito presente na boca. Levemente picante, uma pimenta muito leve, que é uma característica do tabaco nacional, do tabaco do Mata Fina. Lembrando que nós estamos fumando Monte Pascual, Long Filler, 100% puro nacional, 100% Mata Fina. Estou chegando no último terço do charuto. Eu vou retirar a anilha com cuidado, eu não quero danificar a capa. Ela já está um pouco aquecida, né? porque a brasa está próxima dela, então dá para tirar ela com cuidado, sem danificar. Chegando no final dessa degustação, eu posso classificar como uma degustação perfeita, primorosa. Eu não perdi as manças do começo do cacau, do chocolate. Em compensação, ele chegou no final com uma nota de couro muito presente, muito forte, deixando na boca essa sensação gostosa, esse couro curtido, né? Um charuto que levou 30 minutos para ser degustado. Eu não tenho como dar uma nota baixa para esse charuto, é um charuto que merece nota 9. É um charuto de custo-benefício sensacional. Um charuto para você ter sempre com você, andar com o charuto no bolso. E eu vou terminando esse nosso primeiro vídeo, essa nossa degustação. e espero encontrá-los novamente em breve para falar de outro charuto, para falar de outros detalhes da arte do tabaco, da arte do charuto. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.